Pá, esqueceram-se, esqueceram-me. Quando é que foi o último de jantar aquilo? Foi vocês que depois não puderam. Ah, foda-se. Foi o da discussão. Ah, foi o que andámos à porrada. É bem, vou ter que fazer diferente, ok? Está-se bem? Esqueci-me de onde? De uma praia. Mais ou menos, é. Quantos presentes é que tu vens antes? Exato, mas desculpa. Não era um presente agora, pá, era... Para o estado geral era isso? Não, isto nunca era. Estou? Não é possível. Não sei, acho que é a primeira esquerda. Não é verdade. Estás a usar, não. Bem, é que está a acontecer. Então vá. Eu não digo nada, pá, não vou tropear. Não é isso, agora... É televisão. Não pá, não é isso. Espera aí. Vou coiso, pá. Consegues lá ida ou não? Então vá. Um dia trazes mais uma pessoa para ir. A diferença de tratamento entre umas pessoas e outras aqui dentro daquilo, até é notória. As pessoas estão um bocado confusas. As pessoas já sabem. Ah, já sei o que é que é. Agora sei mesmo. Não vale o que estivesse a ver. Não me interessa. Então para aí, há aqui alguém que não saiba? Manjé-lo. Eu não sei, eu não sei. Nós não somos amigos, eu não sei. Também não estou a perceber. E está a filmar. Portanto vai ser um momento tchanã. Não está nada a filmar. Está a filmar, está. Não, mas não interessa. Mas queres dizer o que é que é? É uma passagem. Não posso dizer, deixa ver. Deixa vir o outro. Olha, eu odeio surpresas. Mas é importante. É importante. Mas temos que aguardar agora é isso. Não, podemos ir avançando e depois quando eles chegarem a gente... E eles chegarem. Era o primeiro tópico. Hã? Quem é que pode ser? Ele é o governo. Não, mas tu terás outra coisa. Ah, não. Podia ser uma pessoa. É pá, então espera. Para que é que estás aí toda aí polguinhas também? Vem ao Ministro da Cultura, não é? Ricardo, eu acho que tens de fazer uma introdução. Eu? Aí eu meto essa pressão. Eu sou a pessoa mais confortável. Mas és tu? Tu és o senhor Kilt. As pessoas estão completamente desiludidas a estar aqui. Eu acho que é que deves dizer boa tarde às pessoas. Mas já, isso é tema. Nem sequer cumprimentaste ninguém. Ah, está bem. Tu és o nosso representante. Portanto é a pessoa. Ou vocês sabiam para que é que vinham? Não, ao menos não. Ainda não disse boa tarde. Ainda não disse boa tarde. Ainda não disse boa tarde. É este saber receber bem. Estou pronto. Isto é um projeto da Kilt. Olha. É pá, não me metam esta pressão pá. Fala aqui a Luana que eu acho. Não, não. Ricardo. Mais um bocadinho. Estavas aí tão bem? Está bem. Então pronto. Está aqui à minha direita. Está o Guilherme Jirinhas? Repara que eu disse à minha direita. Pois, espera aí. Não, a direita não é para ali. O seu professor Finta foi propósito. Boa vírgula. Tens que apresentar agora os outros, não é? Pois é, Diogo Batáguas, Luana do Meio, convidado. Que não pertence àquilo. É Manoel Cardoso e Dário Guerreiro. A deixar bem explícito. Mas então queres explicar? Eu sinto que é importante tu explicar então porque é que está aqui o Manel. E a mim também. Que não tem nada a ver connosco. E está aqui. E assim começamos com, ok, está aqui o Manel. Mas porquê? O Manel, de certa forma, trabalha connosco também num projeto que nós temos, que é um podcast que eu falo excelentes, em que o Diogo Batáguas e o Carlos também estão juntos. E nós gostamos bastante do trabalho dele e por isso convidámos. É basicamente por aí. Obrigado. E havia, sim, cadeiras também. Sentes-te o Rafa na seleção? Ah, não. Não sei ao contrário. Eu estou cá. Ele é Gonçalo Ramos. Não, sim, mas... Podia dar um sentido bem. O Carlos é que é o Rafa. O Carlos é que é o Rafa. Exato, sim. Eu sou Gonçalo Ramos. Renunciou. Pois é que veste salvar, exatamente. E agora faz o métrico e está-se bem. Exatamente. Sim, basicamente isso. Quem é que nós somos da seleção, cada um de nós? Eu sou o Bernardo Silva. Eu sou o Rui Patrício. É o mais giro. Não. Porquê? Os Lourdes são falsos ventos, não é? Pois é, pois é. Nós combinámos, nós fizemos uma lista de alguns assuntos e o primeiro assunto são histórias com o Ricardo. Tu não és daquilo-te. Tens alguma história com o Ricardo? Tu não és daquilo-te. Tu não és daquilo-te. Não és daquilo-te. Não pertence àquilo-te, exato. Antes de comeces, é muito importante que tu sabes que não és daquilo. Há vários apontos. E quando comecem vocês, eu tento-me lembrar de uma história com o Ricardo. Nós, no outro dia, íamos vendo o Ricardo a andar à porrada na rua. Olha, aí é só. É verdade. Ele estava naquela. Conta-me esta, porque pode prejudicar a imagem daquilo. Querem fazer bullying sem inventar. Não sabia se era para contar ou não. Era com uma mulher? Não. Era com um senhor com um cão. Era com o Dário? Era com um senhor mais velho que tinha um cão. Está a melhorar. Normalmente tem razão. E houve sempre sorrisos. Sim. Foi boeda estranho, porque durante boeda tempo achei que eles eram amigos e que estavam só a mandar bocas um ao outro. Porque o senhor passou e disse, ah, vocês ocupam aqui. Estava uma carrinha nossa. Estávamos em cima do passeio. Estávamos em cima do passeio. Estávamos em cima do passeio. Mas estávamos a carregar também, pronto. Eu aqui. Mas o senhor passou e disse, bem, vocês ocupam o espaço todo. E o Ricardo disse qualquer coisa como o outro. Mas se quer passar, passa. A sorrir. Bons gerir conflitos. E o senhor disse, pronto, mas eu já estava aqui a pedir licença, a sorrir. E o Ricardo disse, eu tenho pouca paciência. Não disse isso. Não disse isso. Não foi? Não foram tantas frases antes do mítico. Não. Também não houve esse mítico. Também não houve. Então não houve esse mítico. Dentro do carro já? Não, antes do carro. Essa já não ouvi. O principal. Qual foi? O principal. Diz. Só preciso se cortas. É melhor depois, se calhar. Mas as pessoas começam a saber agora. Não, diz então agora. Então vocês ocupam isto tudo. Então não consegues passar. Ah, vocês estão aqui. Então vai para o caralho! Ai, eu apaguei essa parte da minha memória. Foi esta parte. Foi esta parte. Não foi assim tão gratuito? Foi um bocadinho. E depois escondeste dentro do carro. Mas no carro ainda mandou mais um bocadinho também. E depois já estava no carro. Enquanto o resto a malta carregava merdas. E o senhor depois foi buscar um cão para atacar. Não foi para atacar, mas foi buscar um cão. Isso era um bocadinho também. E depois ele apareceu com o cão e o Ricardo fez... Dentro do carro para o senhor do cão. Eu estava com muita tensão. Se calhar cortamos esta parte depois. Só para não ficar a imagem manchada da... Mas atenção que não tens nenhuma história do Ricardo. Este ano houve poucos acidentes. Normalmente há coisas que o Ricardo é perigo. Eu acho que eu tenho mais porque eu sou mulher. Como é que é? Eu acho que eu tenho mais histórias com ele porque eu sou mulher e ele abusa mais. Mas olha, repara, ele trata igualmente mal homens e mulheres. Trata? É que eu não vi o Ricardo aí de propósito contra mais nenhum Carta não ser o meu. Não, não. Não, por acaso é mentira que ele foi também contra o meu. Não, isso é mentira. Ele foi contra o meu. Ele foi contra o meu também. Ele não é má pessoa no geral. Não queres também puxar a carta... Não, sim. Na primeira curva eu fui o primeiro alvo. Não, pessoal... Vamos contextualizar o team building. Contextualizando. Fizemos um pequeno team building. Eu sou competitivo. Sim. É aí que toda a gente consegue concordar. Gosto de ganhar. Luana do Bem diz... Eu nunca andei de Carta. Ou quê? Eu não estou... Eu nem quero ir. Eu nem queria bem ir. Ele é que gosta de Carta. Eles são das Fórmulas 1 e só falam dessa merda dos Fittipaldis. E quando marcámos lá um team building era de Carta. E aí 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 E aí